Em seguida. Presidente Bulhões, muito obrigado, senhores e senhoras parlamentares. É uma honra e uma grande responsabilidade estar representando 115.119 eleitores do meu estado do Rio de Janeiro. Eu sou um atleta olímpico de natação, professor de educação física, professor em licenciatura plena, primeiro professor de educação física da história a estar representando o Rio de Janeiro nessa casa. Tive a oportunidade, Charles, de conhecer 40 países na minha vida como atleta. 40, viajei muito, 16 anos de seleção. E a gente percebe naqueles países sérios e que tem sucesso, tem disciplina, tem ordem, tem respeito, tem lei. É com esse sentimento que hoje, juntamente com 55 deputados do PSL, que não sonhavam em ser políticos há dois anos atrás, é com esse pensamento de fazer uma política de Estado e não uma política partidária que se perpetuou no nosso país de anos com o único objetivo de se manter no poder. Eu quero fazer desses quatro anos que eu tenho como se fossem os meus únicos quatro anos como parlamentar. Não quero estar preocupado com a reeleição. Eu quero estar preocupado em fazer uma reforma de previdência, uma reforma tributária, uma reforma penal. Eu quero ser daqui a 30 anos reconhecido como um parlamentar que enxergou o futuro e não o presente. Não quero legislar por uma causa, para um grupo específico. Eu tenho que legislar para todos os brasileiros. Quero agradecer aqui a cidade de Nova Friburgo, cidade que tive 17%. Uma margem muito boa. Uma cidade que acolheu minha mãe, Pernambucana de Limoeiro, que, órfão, sete anos de idade, quando chegou em Nova Friburgo, foi recebido pelas freiras do Colégio Nossa Senhora das Dores. E esses meus amigos de infância enxergaram no Luiz Lima, secretário nacional de esporte, após o impeachment da presidente Dilma, uma pessoa com capacidade de governar por um Estado tão sofrido que teve os seus últimos três governadores presos. Quero aqui deixar registrado que hoje, faz cinco meses, que o nosso presidente tomou uma facada. Quero saber quem foi o mandante desse crime, que, pela primeira vez, um candidato sofreu um atentado. E o atentado que o Jair Bolsonaro sofreu atingiu o corpo, não atingiu a alma de vencedor. A alma de vencedor que um atleta conhece muito bem. A gente não consegue enxergar a alma de um campeão. Sem o apoio da mídia, com adversários brutos, Jair Bolsonaro conseguiu chegar e conseguiu fazer 55 deputados. E é com essa garra, Charles, que a gente vai seguir em frente, com essa fé, com essa força, que a gente vai fazer o correto pelo nosso Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que Deus nos abençoe, que as nossas diferenças partidárias dessa casa, seja de esquerda ou de direita, não passem para problemas pessoais. O povo brasileiro espera habitação, salvo... Presidente, muito mais do que ideologia partidária, nós perdemos 30 anos, perdemos 30 anos jogados fora, porque nós damos prioridade à guerra de partido. A gente precisa legislar por pessoas, com leis corretas e que atinjam a prioridade do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Buliões, pela oportunidade. Obrigado, presidente Buliões. iki